Azar é quando um super herói escorrega no caminho Ou quando alguém utiliza seu poder de sorte Quer dizer que quanto mais sorte ela tem, mais azar ela causa Ela deve estar com um nível extremo de sorte Porque o campo quântico dela está crescendo assim Se a Beck continuar ganhando, o azar vai continuar se espalhando Mas pode destruir toda a cidade Amanhã, depois do Jornal da Globo Vai ter muito trabalho para o Flash Você só tem que fazer uma coisa Corre, Barry Corre! Corre!